Amigos, vou contar duas histórias para vocês, histórias de futebol, porque vocês entenderão quando o médico escala uma equipe de futebol. Muitas vezes não é o treinador quem decide, não. Não é a direção, não é o preparador físico, não é o treinador de goleios, é o médico quem decide se um atleta pode ou não ser escalado pelo seu treinador, através do seu veredito, é claro. Mas há, sem dúvida, o diagnóstico médico, a forma como ele é elaborado e como ele é preparado. Vou explicar para vocês duas histórias que nós temos, que eu tenho para contar. Mas antes eu quero te fazer um pedido, dá um like, ativa o sininho, inscreve no canal, vem para cá, participa do canal. Isso, manda uma opinião, se você acha que o médico pode ou não pode escalar uma equipe. Eu sou o Darcy Filho. Olha, uma ocasião, eu fiz uma entrevista com o treinador, então treinador da seleção argentina. Foi em 1977, acredito que mais ou menos por aí. Eu entrevistei o César Luiz Menotti, técnico da seleção argentina. Ele é um sujeito cordato, um sujeito treinador da seleção argentina e um papo legal. Um gardelon, um gardelon. E fiz uma longa entrevista com ele, eu trabalhava na Rádio Gaúcha na época, fiz uma longa entrevista com ele. E uma das perguntas que fiz para o Menotti foi a seguinte. Menotti, quem é o integrante da tua comissão técnica, o profissional mais importante, ele não titubeou 30 segundos, num segundo, 30 segundos seria uma eternidade. E diz assim o médico, e eu que parei 30 segundos, fiquei estático. Imaginei que seria o preparador físico, pelo trabalho que dá, imaginei que poderia ser o supervisor para poder legalizar um jogador para que ele pudesse escalar, enfim. Mas por quê? Ele disse, olha, o médico, se eu precisar não escalar um atleta, eu conto com ele e não escalo. Aí eu entendi. A palavra do médico passa exatamente também para ajudar o treinador. Ele ajuda o treinador. Ele diz, olha, o fulano manda o camarada fazer um... A dor é subjetiva, ele não pode discutir a dor com o jogador. Assim como o jogador diz que tem uma dor e não tem nada, o médico pode dizer que ele tem qualquer coisa, e não tem, e veta o jogador, pela prevenção da lesão, enfim. Foi a palavra do Menotti. Não é de qualquer treinador, do César Luiz Menotti. Há um outro caso também muito interessante. E eu tenho sorte para acompanhar, eu acho que é sorte mesmo, sabe? Para acompanhar esses lances diferentes. Aí o Internacional foi decidir o Campeonato do Mundo em 2006, lá no Japão, contra o Barcelona, e ganhou, e bem. E havia um jogador que vinha jogando, mas não vinha jogando bem. Aí, de repente, no penúltimo treinamento, antes do jogo, ele sentiu uma dor muscular, qualquer coisa. O Hidalgo, lateral esquerdo. E ele foi fazer um exame. Ele realizou um exame lá no Japão. E veio o resultado do exame. Veio em inglês, parece que foi o exame. E o médico do Internacional, que era também vice-presidente de futebol, diretor de futebol, o Luiz César Soto de Moura, olhou o exame e chegou e disse, olha, a interpretação do exame é de que ele não pode jogar, ele precisa ser... E o médico, assim, veta a participação do Hidalgo e joga Rubens Cardoso. Olha, se foi pedido para o Luiz César vetar ou não foi, isso é uma outra história. Se ele vetou por própria iniciativa, é uma outra história. Mas a verdade é que ele foi quem disse, olha, o jogador não pode atuar. E o Abel precisava colocar o Rubens Cardoso na lateral esquerda. Assim, o Hidalgo saiu da equipe sem qualquer trauma, o Internacional jogou como o treinador desejou e acabou conquistando o título de campeão mundial. Quando eu digo que a Várzea é o futebol, quando alguém diz, olha, eu joguei na Várzea, eu sei como funciona. Não, não sabe. Não sabe por jogar na Várzea. Porque o futebol profissional tem também estes fatos todos que nós precisamos analisar. Tem essas novidades, tem esses caminhos que normalmente são percorridos e que somente o futebol nos oferece. Um abraço.